Beleza pessoal, Renato Rocha falando, esse é mais um Pílula Gamer, videogame na dose certa pra vocês, hein? E hoje vamos de Tembo, The Badass Elephant. É, esse jogaço aí é da nossa gloriosa SEGA e eu não poderia deixar de mostrar e apresentar a primeira dose desse jogo que é pra família inteira, pra criança, pra adulto, não há quem não se divirta com esse jogo. E eu vou provar isso pra vocês agora, eu vou passar essa telinha aí, que é do elefante que é recrutado para lutar nessa guerra urbana aí, guerra civil, eu não sei o que é bem isso aí, porque eu tô vendo agora, praticamente, só joguei um pouquinho e eu vou passar bem rapidamente aí o tutorial que não tem nada de complicado. E aqui estou eu, vamos usar o tutorial, olha lá, o ar, é um pulo, se você segurar o ar, ele dá essa patinada aí no ar, que é clássico também, ou pulo duplo em outros jogos, aí ele fica mais um pouquinho no ar, é plataforma, gente, é jogo de plataforma. Agora o X, simplesmente, ele dá essa carreira doida aí, como se fosse uma besta doida. Então, explosivos, opa, vambora, ali ó, recupera um pouquinho, frutinho, ó, pra cima e X, ele dá uma martelada com a tromba, isso. Ó, martelada. E vamos em frente. Pera, de novo a martelada. Pulamos com o ar. E o ar pra baixo, ele dá essa bundada aí, que a gente cansa de ver aí no Super Mario, Cast of Luzon. Esse jogo tem referências legais, cara. Uma hora parece até Sonic, por incrível que pareça. E lembra até Mario também, essas bundadas aí, que ele dá doido. E olha lá, ele rolando. E, cara, isso é videogame total anos 90. Eita, um dashzinho bacana. Pra baixo com um X aquilo, tá? Opa, errei. Pera aí. Isso, agora eu vou de vez. Ops. Ops. Bora. Bora acabar com isso aí. É X, é segurar X, mais o botão A. Pera aí, que eu vou acertar. Pera aí, é segurar aqui no A. Ah, meu filho. Isso. Olha lá, apagar fogo. Outra função. Segurando aqui o RB. De novo. Dão uma pulada aqui primeiro. Bacana. Então, gente, não tem mistério. Vamos agora para a próxima fase do jogo. Muito bem, essa é a primeira fase do jogo. E eu vou fazer essa primeira fase todinha aí nessa primeira dose de Tembo, tá? Eu estou jogando aqui no Xbox One. Vambora, vambora. Olha o barulhinho, cara. Parece até um Super Nintendo barulhinho. Pronto. Após essa cruzada de morte aí, vamos seguindo em frente. Isso aí. Isso aí. Olha, a experiência de jogar esse jogo, para quem não conhece, cara, é muito legal. É muito legal. Eu recomendo esse jogo. Eu estava sentindo falta de um jogo, assim, totalmente direto, com esses gráficos, assim, 2D, meio que imitando um 3D. A SEGA me surpreendeu com esse jogo. Olha lá, você vai pegando ali as pessoas. Olha lá. Essas balas lentas, parece mesmo, às vezes, você tem a impressão que está jogando um jogo velho das antigas. Deixei passar um amendoim gigante ali em cima. Então é isso, gente. A mecânica do jogo é muito simples. Eu imagino que a dificuldade deva aumentar um pouquinho, porque é um jogo de plataforma, e essas plataformas, uma hora, vão pregar peça aí por aí. O bom que é um jogo corrido, você sai acabando com todo mundo aí, sem se importar muito. E o jogo continua assim. Vamos lá, pra frente, a vida toda. Isso, abriu a porta. Você vê que é tudo muito simples. E destruição total. A câmera aproxima automaticamente. Não sou eu que fico dando zoom, não. Olha aí o canhão. Olha aí o canhão. Isso lembrou que jogo, gente. Ainda botar algum macaco ali. Ah, tá dada a cena. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bundinha. Boom. Muito divertido esse jogo. Muito divertido. Vamos lá. Ainda deixei. Não, não. Pera aí. Cadê os prisioneiros? Tinha ali, gente. Isso. O que que era aquilo ali? Aquelas chavezinhas, tipo umas chavezinhas verdes que aparecem ali no canto superior direito da tela. São, eu não sei, uma espécie de reféns que vocês pegam e eles ficam ali na carcunda do elefante. O objetivo é pegar todos eles. Mas eu pulei um ali. Vamos em frente. Vamos apagando aí as chamas. Olha o canhão aí. Canhão não. Trator, né? Pelo amor de Deus. Opa. Vambora. Beleza. Não se esqueçam de dar like e favoritar o vídeo. Beleza, galera? Eu volto no próximo Pílula Gamer.